Vai decorrer em Leiria, na Associação Empresarial de Leiria, o Workshop Facebook para Empresas. Esta formação de um dia, totalmente prática, vai focar várias áreas da presença profissional no Facebook. Nomeadamente, como é que pode personalizar e configurar uma página, como ter funcionalidades adicionais na página, as novas funções que o Facebook acabou de anunciar, como é que pode utilizar para o seu negócio, como fazer transmissões em direto pelo Facebook de forma profissional, já que as transmissões em direto pelo Facebook agora permitem ligar a outro tipo de equipamentos, não só ao seu smartphone, como fazer anúncios eficazes, analítica e medir o retorno do investimento, como criar vídeos atrativos e outros conteúdos para conseguir ter mais alcance e interação no Facebook e vamos ver também a integração com o website e outras redes sociais também importantes para o seu negócio. Portanto, este é um workshop de um dia que vai decorrer em Leiria, na Nerley e pode inscrever-se ou saber mais informações no respectivo link. Leiria 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 Leiria